Oi alunos do sétimo ano, continuando a relacionar arte-cidade, hoje vamos abordar a visão de artistas acerca de questões relacionadas aos cidadãos. Nós já sabemos que arte é uma atividade estética ou comunicativa, realizada por meio de diversas linguagens. Sabemos também que a arte é adotada de sentido. Às vezes as mensagens expressas na arte geram consequências graves. Hoje vamos abordar o sentido crítico da arte. Podemos começar pela Semana de Arte Moderna de 1922, cujo cartaz foi criado pelo pintor Dica Valcante. Um cartaz limpo, com letras à mão, e a ilustração do que poderia ser um pé de pimenta, porque foi bem apimentada essa manifestação, que ocorreu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, e reuniu artistas ligados à música, pintura, dança, escultura e poesia. Os artistas que criaram a Semana de Arte Moderna propunham uma nova visão de arte. A arte visual, por exemplo, inspirava-se nas novidades europeias, como o cubismo, o surrealismo e o expressionismo, estéticas que rompiam com a arte acadêmica. A arte acadêmica é aquele tipo de arte que busca ser um retrato fiel da realidade. Os modernistas, no entanto, davam mais importância à expressão individual. A ousadia desses artistas chocou o público e também a crítica. Uma das artistas mais criticadas foi Anitta Malfatti, uma pintora brasileira que estudou na Europa e aderiu ao movimento cubista, que teve Pablo Picasso como um de seus criadores. Esse quadro que você está vendo, chamado A Boba, de Anitta Malfatti, é de 1916. Pois bem, apegado à arte acadêmica, o escritor Monteiro Lobato, aquele do sítio do pica-pau amarelo, criticou uma exposição de Anitta Malfatti em um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação? Para Monteiro Lobato, artistas que fugiam ao acadêmico, ou seja, à forma realista de representação, viam a natureza de forma anormal. Lobato também criticou a Semana de 1922, mas o evento abriu a arte brasileira para novas possibilidades e perspectivas. Artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922 e outros influenciados por aquele marco na arte, buscaram também mostrar em suas obras a situação social do Brasil. Cada um, dentro de sua estética, procurou refletir sobre o país e o seu povo. Como o pintor modernista de Cavalcante, aquele que criou o cartaz da Semana de 1922, está lembrado? De Cavalcante, que nasceu em 1897 e morreu em 1976. Um dos temas preferidos de Dica Cavalcante era o povo brasileiro. Nesse quadro, chamado Favela, Dica Cavalcante destaca, em seu estilo, as moradias populares. Um dos artistas que abordou temas sociais foi Lazar Segal. Pintor, nascido na Lituânia em 1891 e naturalizado brasileiro, tinha um olhar crítico em relação à sociedade. Lazar Segal, que morreu em 1957, retratava pessoas que lutavam pela sobrevivência e eram vítimas de preconceito social. Nessa tela, chamada Morro Vermelho, ele destaca a maternidade, uma mãe e seu filho. O cenário é um bairro pobre da cidade. E por que se chama Morro Vermelho essa pintura? O quadro mostra o morro com ruas sem asfalto e são de terra vermelha. A obra é de 1926, mas é importante refletir. A cidade tem espaços públicos e espaços privados. Essa realidade pintada há quase 100 anos é comum hoje em dia? A questão das favelas? Outro talento inspirado pelo modernismo foi Tarsila do Amaral. O título desse quadro de Tarsila é Operários, pintado com tinta a óleo em 1933. Tarsila do Amaral é uma das principais pintoras brasileiras, nascida em São Paulo em 1886 e que morreu em 1973. E o que transmite essa obra de Tarsila, Operários? O próprio título já diz, não é mesmo? E os detalhes revelam muito mais. Em primeiro plano, observamos retratos de trabalhadores. Em segundo plano, chaminés de uma indústria. Eles são operários da indústria e a pintura mostrou o processo de industrialização em São Paulo. Outro detalhe interessante é a diversidade de tipos físicos. Dessa forma, Tarsila também retrata os imigrantes que habitam e trabalham na cidade. Outro detalhe chama a atenção. Nenhum dos retratados está sorrindo. Parecem todos muito sérios. Por que será? Será que era dura a vida de operário? Vamos mostrar agora o trabalho de Oswald Gweld, que nasceu no Rio de Janeiro em 1895 e morreu em 1961. Gweld é artista, gravador, que se especializou em xilogravura a partir de 1923. Xilogravura é a arte de entalhar uma imagem na madeira e, a partir dessa matriz, tirar cópias em papel como se fosse um carimbo. Pois bem, Gweld era amigo de muitos modernistas. Também imprimiu, em uma linguagem expressionista, uma preocupação com o social. Muitas de suas obras mostram pessoas perambulando por regiões da periferia do Rio de Janeiro. Essa xilogravura de Gweld chama-se Abandono e foi produzida em 1937. Cinco anos antes, o gravador experimentou o uso de cores em seus trabalhos. A maioria das obras de Oswaldo Gweld são melancólicas. Essa outra, Chilo, chamada Rua Molhada, mostra um aspecto de uma paisagem urbana. Gweld viveu na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Será que essa experiência, lembrando da guerra, determinou a visão um tanto sombria presente em sua obra? Agora falaremos de um escultor que é um dos mais celebrados no Brasil. Trata-se de Vitor Brechere. Nascido na Itália em 1894, Brechere participou da Semana de Arte Moderna de 1922, sendo responsável pela introdução do modernismo na escultura brasileira. Mesmo com formação artística clássica ligada à arte greco-romana, caracterizada pelo realismo, Brechere buscou um estilo próprio marcado pela simplificação das linhas. A barca, tempo de minha raça, é uma bela peça em bronze de 1921. Brechere foi o responsável por inúmeros monumentos na cidade de São Paulo. Sua principal obra, o Monumento às Bandeiras, começou a ser feita em 1937 e só foi concluída em 1953, dois anos antes de sua morte. Essa escultura transformou-se num dos cartões postais de São Paulo. Apegado a temas clássicos, Brechere faz uma obra de exaltação, que não de crítica social. No caso do Monumento às Bandeiras, a obra é que recebe críticas. A crítica vem de uma parte da sociedade por ser a obra uma homenagem aos bandeirantes. Os bandeirantes eram sertanistas do período colonial, que penetraram no interior da América do Sul em busca de riquezas minerais e se envolveram em confrontos sangrentos com os povos indígenas. Você também acha que, por conta da questão indígena, a obra hoje pode ser inadequada, esse monumento às bandeiras? O que você pensa sobre isso? A obra de arte pode ser questionada de alguma forma? Porém, é a arte gráfica que gera as maiores consequências ao criticar a política, os costumes e a sociedade. Estamos falando das charges publicadas em jornais, revistas e agora também postadas na internet. E o que é uma charge mesmo? Você já está vendo uma aí. Charge é uma ilustração humorística que envolve a caricatura de um ou mais personagens feita com o objetivo de satirizar algum acontecimento da atualidade. O poder de comunicação das charges satíricas muitas vezes geram consequências sérias, provocadas pelo alvo das críticas ou por seus seguidores. Basta lembrar que em 2015, um atentado ao jornal satírico francês Charlie Hebdo provocou um massacre. Artistas foram mortos nesse ataque terrorista. O atentado foi atribuído a radicais que se sentiram insultados em sua fé pelas charges do jornal. Nessa foto, o povo saiu às ruas em homenagem aos desenhistas assassinados e representados por aquelas canetas pregadas nesse cartaz que você está vendo na imagem. No Brasil, as charges políticas existem desde 1837, quando circulou no Rio de Janeiro essa charge de Manuel de Araújo, que criticava propinas recebidas por funcionários do governo. Uma publicação de charges que reuniu artistas e escritores durante várias décadas foi a revista Careta. Essa revista existiu de 1908 a 1960. Em 1914, toda a diretoria da revista foi presa por criticar o governo da época. A revista destacou o trabalho de dois grandes artistas, J. Carlos e Belmonte. Na época do regime militar iniciado no Brasil em 1964, repetindo, 1964, um jornal de oposição chamado Pasquim foi muito perseguido. O jornal se manteve de 1969 a 1991, mas muitos de seus integrantes foram presos em várias oportunidades. Os artistas e jornalistas que mantinham o jornal circulando eram alvo de censura prévia. Todas as charges eram verificadas por agentes do governo antes de serem publicadas. Às vezes, o chargista tinha que criar cinco charges diferentes para liberarem apenas uma. Hoje em dia, vigora o direito à liberdade de expressão. Não temos mais a censura. Porém, os artistas que fazem cartuns e charges políticas continuam trabalhando sobre pressão. Não existe censura, mas o artista pode ser processado, pode ser acusado de ferir a lei de segurança pela autoridade que se sentia prejudicada. Existe até o risco do artista ter que se defender na justiça. Como vocês viram, o artista reflete o seu tempo. E hoje o desafio nosso é a pandemia do coronavírus. O que mudou em sua vida com essa pandemia? Como você está vivendo? Como estão vivendo os seus pais, os seus amigos? Na atividade de hoje, você vai procurar retratar esse momento de pandemia em uma obra de arte. Pode ser uma pintura com qualquer tipo de tinta. Pode ser um desenho a lápis preto ou colorido. Pode ser uma escultura de barro ou feita de materiais recicláveis. Pode ser uma música, qualquer gênero. Você escreve a letra, grava em capela e envia o arquivo sonoro. ou até mesmo uma charge se você preferir. Você escolhe. Mas o tema é o mesmo. O que mudou com o coronavírus? Pois bem, pessoal. Finalizamos a aula de hoje. Obrigado pela atenção. Bom trabalho e até a próxima aula. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.